O INSS inicia nesta semana o pagamento da primeira parcela da antecipação do 13º salário aposentados e pensionistas. Nesta segunda-feira, começam a receber os segurados que ganham um salário mínimo. A partir de 6 de maio, todos os aposentados e pensionistas que recebem valores acima do salário mínimo vão receber o abono anual. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, disponibiliza por meio da Escola Virtual do Programa de Educação Previdência, PEP, cursos à distância, sem tutoria, com linguagem simples e objetiva, focados em temas específicos sobre benefícios e serviços da Previdência Social. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de maio e os participantes recebem ainda uma declaração de participação. Para se inscrever, basta acessar o site gov.br barra INSS. O concurso 2.474 da Mega Sena não teve acertadores. As dezenas sorteadas na noite de sábado, em São Paulo, foram 22, 30, 38, 39, 49 e 56. 27 apostadores acertaram 5 números e vão receber cada um prêmio de R$ 92.717,92. A quadra teve 2.372 ganhadores e cada um receberá R$ 1.507,69. O prêmio é acumulado para o próximo concurso, que será sorteado na terça-feira, dia 26, estimado em R$ 36 milhões. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. É notícia em dois minutos.